Bom, esse é um momento especial, um dia que se comemorou ontem, um dia do idoso, a gente está fazendo essa comemoração hoje, muito importante, eu acho que todos os senhores trazem uma história e merecem o nosso respeito, ainda fizeram muito para o nosso município, fizeram muito com suas famílias e para suas famílias e continuam fazendo, então nada mais justo que a gente possa fazer uma simples homenagem e realizar esse evento. Legenda Adriana Zanotto